Boa tarde malta, bem vindos aqui novamente ao meu canal, isto tem dado um tempo de porcaria, muito vento, muita chuva, se bem que a chuva não me incomoda, mas o vento não me tem dado para ir pescar, principalmente nos caiaques, e assim sendo o pessoal vai fazendo umas bricas, vai mexendo na sonda, vai aprimorando o material de pesca, e eu dei-me aqui para ir apagando uns pontos na minha sonda, uns pontos antigos, já não faziam falta, acrescentar mais uns pontos que quero explorar, e na altura lembrei-me de uma opção que esta sonda tem, que é a tabela de marés, portanto dá para ver a maré na altura exata, na hora exata em que estamos a navegar, E porquê que isso é útil? Porque a moto esquece-se muitas vezes em casa de ver a hora da maré, seja pela pressa, ou esquecimento puro e duro, ou então estamos na água e não temos a ideia da hora da praia mar, da hora da baixa mar, da hora que nos interessa na amplitude da maré, e então procuramos, perguntamos, ou se não tivermos ninguém ao lado para perguntar, estamos tramados, então nesta sonda esse problema está resolvido, e como é que a gente faz isto? É muito simples, a gente primeiro mete aqui a sonda na opção de carta, depois dela estar nesta opção é mais fácil de procurar, e depois, neste momento estão a ver que eu estou aqui neste ponto, que é aqui a Algursa em Lisboa, mas isto estiver no mar, seja para onde for, vai dar precisamente a mesma coisa. E depois é procurar aqui estes objetos na carta, representados aqui num quadrado com a letra T, e com a ajuda do cursor até este objeto e selecioná-lo. Eu vou aqui até a Oeiras, vou aqui portanto com a ajuda do cursor deslocar-me aqui até ao ponto da Oeiras, espero que estejam a ver, eu vou aqui mudar a câmera mais para aqui, depois de estar aqui, vou até lá em baixo, aqui devagarito, até chegar lá em baixo, e pronto, já estou em cima, já passei, peço desculpa, ora bem, já encontrei aqui a letra T, vou fazer OK. Depois de fazer OK, vai aparecer aqui uma série de opções, vai dizer que este é em passo de arcos, latitudes, longitudes, etc, e posicionar o ponto, se eu quisesse, mas o que me interessa aqui é a estação da maré que me estão aqui a ver, portanto eu vou, com a ajuda do cursor novamente, ir até a estação da maré, selecionar OK, e pronto, aqui está o que nos interessa. Aqui, vemos aqui esta curva, que no fundo é a curva da maré, as várias amplitudes, vemos aqui coisas que mais nos interessam, vemos aqui a hora de nascer do dia, 6h46, vemos também aqui a hora do pôr-de-sol, 18h45, e depois temos aqui que a primeira praia-mar foi, aqui percebeu melhor, a primeira praia-mar foi às 2h06, de 3.2, a primeira vais chamar foi às 8h12, 0h07, e o que nos interessa mais, em que altura é que nós estamos da maré? Podemos ver aqui este círculo verde, quer dizer que nós estamos aqui, são 16h37, e que nesta altura está, portanto, na curva descendente, está na descida, e a altura da maré situa-se nos 2.4, isto em comparação com a praia-mar, que foi às 2h30, de 3.1, portanto, conseguimos logo perceber em que altura, em que fase, é que estamos da maré, o que é que nos espera dali para a frente, o que é que ela vai descer, o que é que não vai descer, até que horas, etc, e pronto, isto é muito útil, como nós sabemos, para planearmos a nossa pesca, para planearmos os nossos percursos, e os nossos objetivos. Pronto, malta, é isto que eu queria vos mostrar, espero que tenham gostado, e não se esqueçam de subscrever o meu canal, faixa hora, que não custa nada, e fazer um likezinho já agora. Um grande abraço a todos, e fiquem bem, e boas pescas!